Quando eu fico assim Sem fazer nada de bombeira Saudar você aqui no pensamento Olhe o telefone e penso Não, não é besteira Eu tô sozinho aqui no apartamento E o tanto que eu te quero Eu não acredito Às vezes acho que não é normal Esse nosso lance é tão bonito Não pode nunca ter esse final Quando você me quiser Dá um sinal que eu já vou Liga pra mim se quiser Meu coração não mudou E se um dia notar Que a saudade chegou É só você me chamar e pensar em mim Que eu já dou Eu vivo tentando disfarçar E até meu sorriso É só pra mostrar Uma felicidade que em mim não existe No rosto um sorriso No rosto um sorriso Mas o coração triste Sua com sua voz me chamando Dizendo meu bem Eu estou te esperando Quando você me quiser Dá um sinal que eu já vou Vem cá pra mim se quiser Vem cá pra mim se quiser Meu coração não mudou E se um dia notar Que a saudade chegou É só você me chamar E pensar em mim Que eu já dou Afim de você Que eu já dou Afim de você Que eu já dou Afim de você Que eu já dou Que eu já dou Afim de você